e aí, afinal dá ou não dá pra mandar café pelo iFood? café bebida cara, olha só muita gente me pergunta isso e hoje eu tô aqui pra responder vocês, como eu faço pra mandar os meus cafés pro iFood se você colocar hoje no iFood MyCoff eu apareço lá e eu vendo café bebida eu vendo cappuccino avelã, cappuccino baunilha vendo estresse duplo, vendo americano vendo até filtrado lá só que eu demorei algum tempo pra entender como que eu conseguiria enviar café pelo iFood pros clientes, e cara, já tomei muito na cabeça muita gente me devolvendo copinho de café me mandando foto do café, tudo derramado um horror, um horror, um horror primeira coisa que eu preciso que você faça se você quer começar a enviar café pelo iFood é faça amizade com um motoboy, explica pra ele por favor pro abençoado não dá grau na moto não sair empinando moto e não sair fazendo curva a mil por hora cara, isso é café tal só que mesmo assim a gente fez algumas coisas e criou algumas técnicas pra conseguir enviar o café pro nosso cliente hoje a gente consegue enviar já faz bastante tempo inclusive eu fiz um vídeo pra vocês que eu vou dividir mostrando a tela de novo pra vocês de como que a gente faz pra poder enviar os cafés e bebidas pros nossos clientes beleza? deixa eu só dividir a tela com vocês aqui rapidão aqui shot screen divido a tela agora vocês olham a minha tela vou ficar maiorzinha do que isso aqui e ó esse vídeo aqui eu fiz com o Paulo o Paulo tinha feito um pedido de café já tava fazendo um pedido do iFood se não me engano é uns 5 cafés ao mesmo tempo quer ver? falei Paulo, eu vou aproveitar pra explicar pra galera como é que a gente faz são 1, 2, 3, 4, 5, 6 cafés bebida café ao mesmo tempo então a gente tem esses copinhos que são copinhos com tampa que a gente faz a gente coloca em cima de cada tampa qual é o café respectivo então eu tenho caputino avelã caputino cacau e canela ele tá vendo ali pela comanda quais são os cafés e aí ele vai preparando tá? essa é a base dos cafés beleza? quanto a isso beleza? copinho de papel de boa igual todo copinho tem tampinha de plástico só que não é aquela tampinha que vai segurar o café não se você mandar só isso com aquela tampinha ali vai dar problema sim a gente coloca alguma coisa entre a tampinha e o copo que eu vou falar na sequência pra vocês tá? mas é importante primeiro você marcar quais são os cafés e ter esse copinho bem encaixado tá? e fazer amizade com o motobol deixa eu só vou botar no vídeo aqui que ele faz o café se não me engano é esse vídeo aqui vou aumentar e vou dar play ó percebe que ele tá fazendo o café aqui no copinho ele até manda uns lateart até mandou uns lateart bonitinho um coraçãozinho ele vai passar pra mim eu tô tentando fazer com uma mão só pra mostrar pra vocês olha só pausa tá vendo esse papel alumínio aí? isso é a gente que faz a gente corta o papel alumínio em quadradinho pra poder encaixar no copo antes de ir a tampa o papel alumínio ele deixa a tampa mais fixa no copinho e faz com que mesmo que o copinho faça assim no caminho ele não derrama tá? mas não é só isso também tem outros detalhes que eu preciso que você preste atenção beleza? vamos dar play lá percebe que eu coloco o copinho boto o papel alumínio procuro qual é o caputino no caso desse que é o caputino normal e ó vai o copinho papel alumínio e a tampa beleza? foi na sacolinha ele vai fazer o outro vai passar pra mim de novo ó lá agora ele fez um enfim não sei o que ele fez uma lua de novo papel alumínio aí qual é o caputino moca tampinha do moca e ó olha como eu coloco um em cima do outro tá vendo como eu coloco um em cima do outro e aí eu vou apoiar a câmera ali olha como eu faço um nó e a sacola faz com que as duas dois copinhos eles não saiam de um em cima do outro só que ele não vai equilibrado na maleta do motoboy tem um lugar específico pra café na maleta do motoboy que é o mesmo lugar aonde vai a garrafa pet então sempre que vai café você tem que falar pro motoboy colocar no compartimento do lado não dentro da caixa se ele colocar isso aí dentro da caixa dá problema e dá problema dos grandes tem que ir do lado quer ver? tem um vídeo aqui com o motoboy chegando que eu mostro peraí se não me engano é o próximo vídeo não, esse aqui é o vídeo da Ana nada a ver peraí 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 cadê o vídeo do motoboy deixa eu ir em botar em mídia quero mostrar pra vocês o videozinho do motoboy será que é o final desse aqui? vamos ver o final aqui aparece ah, aqui apareceu estava no mesmo vídeo só que no final a Ana vai me matar que ela vai aparecer ainda nessa postagem ó presta atenção, hein ó vou dar play tá aqui o motoboy ó lá como ele coloca do ladinho lá olhou lá não olha de novo aqui ó lá vai do ladinho desse ladinho ali ó tô dando são seis cafés então são três pacotinhos desses de dois tá vendo que tem dois? ele pega o pacotinho gente fina e coloca do ladinho aqui eu tô falando meu camarada por gentileza não dá grau freia nas curvas de boa vai com fé em Deus a gente já tá rezando vai no vai com fé e sempre dá o estresse eu sempre fico com medo dele eu fico olhando pra ele pra torcendo que ele não dê grau na saída porque tem uns filha da mãe que ele já na saída já sai gritando naquela moto dele lá mas esse aí é gente boa esse aí já é dos meus já sabe como é que funciona beleza gente? então assim que a gente faz hoje pra entregar cafés pegar as dicas papel alumínio sempre do ladinho do motoboy vai acontecer de às vezes dar problema vai meu abençoado vai sempre pode ser que aconteçam alguns problemas mas tá tudo bem acontece tá? tente fazer isso não tem problema se eles reclamarem você manda outro o importante é você tá no iFood o iFood te ajuda muito a posicionar sua marca você é lembrado você tá lá você tá na cabeça do cliente é interessante sim você tá no iFood tá? pega essas dicas aí foi um prazer e qualquer dúvida a gente tá à disposição valeu